Bora, partidinha Começar aí Vamos ver Vamos ver Vamos agora na outra partida 400 Pô, 400 levou Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Quando ele prepara Tem que vai matar Meu Deus do céu Meu Deus, achei que não ia matar não Vamos Aquela ruchadinha básica no meio Fire in the hall Vamos pegar alguém Vamos 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 As Ou Mas Esperamos Agora A Que Mãe! Que bala! Pronto, eu vou só um a um, caça uma arma ai meu filho, você ta com o dedo! Ele ta plantando! Vai pro B Esses acessórios são muito feios, tudo bizarro que ele colocou Ele volta, ahhh! Ele ia morrer agora Quase que toma Vai lá pro Cotó Isso ai, mais um round garantido Vai lá pro Cotó Tomar no meio de novo Rápiscava! Me busca do resto do meio Trangadinha lá A luz corre! Ficou no meio de novo 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 Tem alguém nao Ah! A gente fez uma pegada ali O cara patou com um monstro ali O que é isso? Ué cego! O cara embaixo Tem que ter a maneira de olhar pra cima Tá bom, tá bom Vai durar Eu não lê ninguém lá O cara tá passando tudo War muster Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole fte paring Triple kill headshot Ah toma Mexe comigo medomo porque é tô nervoso É mesmo né ? sucesso bora na time, vai la lipezinho com 20 rapaz o fox 400 o kzn e o killer br paraná mata gente a arma de lixo essa CS não tem recall nenhuma vamo la claro que eu chamei pegar uma bala pra mim olha o cara, peguei uma granada olha isso ai é mentira como é que o flamas faz isso? pega o que eu te desce e senta matou com o que? 3 balas? estranho muito estranho ele trabalhando o pb é mentiroso o 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